Caraá, no litoral norte, foi o primeiro município gaúcho beneficiado pelo programa de acessos asfálticos do governo do estado. Nesta semana, o governador Eduardo Leite foi até o município para a inauguração do trecho na RS-030. Os 9,5 quilômetros liberados ligam Caraá, a vizinha Santo Antônio da Patrulha. O estado investiu 4,8 milhões de reais nesta obra de pavimentação. Que essa obra seja sinônimo de desenvolvimento, de progresso para Caraá e que seja também usada de forma consciente por aqueles que aqui trafegam. O asfalto é para dar conforto, o asfalto é para ajudar no escoamento da produção aqui, meu caro prefeito. Não é para as pessoas saírem correndo e arriscarem as suas vidas e pior ainda, colocar em risco a vida dos outros. E portanto, seja sinônimo de alegrias esse asfalto que estamos inaugurando e não de tristeza. Na cerimônia, o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costela, destacou que outros 9 municípios gaúchos estão com obras de acessos asfálticos em andamento. Um investimento de 37 milhões de reais do governo do estado. Não tenho dúvida nenhuma que no decorrer de 2020, nós faremos a entregabilidade, no mínimo, de 8 a 10 acessos municipais. Quem ganha com isso é a sociedade gaúcha e o governo do estado, atingindo certamente o bem-estar da sociedade. O povo caraense, os patrulhenses estavam aguardando de muitos enrolares aí. E finalmente, com muita alegria, a gente está hoje concluindo e parabenizando o governo por essa conquista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto